Já está aceitado o artigo, vamos esperar uns meses e vamos receber as provas. E de novo, isso é uma maneira que o editorial fique sem responsabilidade por erros. Era a coisa mais forte quando era todo impresso em papel. Mas ainda assim, é trabalho extra se duas semanas depois de publicar, você fala ao editor, ei, 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 tem mulher. Então, isso é quando você deve revisar com um olho de perfeição. O que não detecta você é culpa de você. Sim? Deve, deve checar tudo. Equações, tabelas, literatura. Tenho colegas que literalmente pegan a prova e que uma pessoa lê e outra pessoa revisa, lendo para trás. De fim para frente. É maneira de concentrar, mas se você vai publicar muito, fica muito difícil encontrar quem ajuda com essa tarefa, porque não é muito bom. Mas, de uma maneira ou outra, você tem que ler com muito cuidado, com muito cuidado. Sim? De novo, as correcções têm que ser de uma maneira muito clara e muito estándar. Então, ok, saem coisas assim. Isso é o título de um artigo. Biodiversity Informática é crítico para entender e conservar a Biodiversity. Os nomes científicos em Itálica é a mesma coisa de editar. Mas, você tem que ser muito claro. Veja isso. Falta, falta, falta. Mas, eu não queria que o que vai fazer as correcções perda um detalhe, então uma indicação para cada correcção que vou fazer. Mesmo aqui. Pode ser boa ideia usar outra cor de tinta para que seja mais óbvio. E, definitivamente, tem que ser muito claro. Eu tenho o mau costume de editar quando vou caminhando da casa à oficina. Porque, se não, são 20 minutos da vida que você não está avançando. E não faço isso com provas, porque não estou escrevendo bem. Eu tenho uma amiga que crescemos juntos. Ela é professora de ciências políticas. Uma vez ela mandou um mensagem para a gente. Saí do hospital. Então, liguei para ela. O que passa? Ela estava editando, caminhando pela universidade. Não viu uma bicicleta. Uff! Quebrou esse deus. E saem coisas muito de detalhe. Endo-aerocyte. Não. Endo-parasite. Ok? Mas eles têm algum programa que parte as palavras. Você tem que ser muito claro em como trocar, como indicar os trocos que você quer. Eu tenho um amigo que fez alguma coisa assim, mas não tão claro. Então, saiu. Focused on endo-parasite split as endo-parasite community. Tem passado. E agora mais e mais as profeções bem assim, eletrônica. Isso é da pasta do livro que a gente justo publicou. E tem as notinhas e cada coisa. Mas igual lá. Remove. Não sei. Mas tem que ser muito explícito para ficar bem entendido. Mesma coisa aqui. Tem Zimmerman do Zimmerman. Falta uma N. E aqui... Olha a coisa. Ela está fora de ordem. Mas é coisa em que vale a pena cuidar e documentar e tudo bem. Porque senão vão sair erros. Até amanhã. Go ahead, podemos acessar. Bem vir aqui. Me irá sairadle CARTVA para dar lugar. Se já tem chegamos. Inclusive steal de mim e dando regra hats casais em casa. O que é isso?